Como que nós podemos aumentar a nossa taxa de conversão utilizando os públicos-alvo dentro do Google Ads? Vamos lá então. Se nós observarmos, ao estarmos dentro de uma conta no Google Ads, nós temos aqui as campanhas apresentadas. Nesse caso aqui é uma conta da Mazoquinha, aqui aparecem as campanhas que a Mazoquinha possui, que estão ativas. E nós temos aqui a primeira campanha, que é a campanha de marketing digital. Então você tem que estar a nível de campanha, pelo menos a nível de campanha. Eu vou clicar na campanha aqui de marketing digital. Aparecem os grupos de anúncios que nós temos relacionados a essa campanha. Neste caso eu tenho aqui apenas um grupo chamado marketing digital. E ao lado esquerdo eu tenho público-alvo. Nós vamos clicar em público-alvo e automaticamente, quando eu carregar aqui, vai aparecer os públicos que nós já temos criado. O que eu criei em algum momento, ou enfim, alguma pessoa que interagiu nessa conta criou. Então aqui eu tenho alguns públicos, alguns públicos personalizados. E eu tenho aqui os públicos que o próprio Google Ads disponibiliza para nós. Nesse caso eu possuo entusiastas de mídias sociais e serviços de publicidade e marketing. Aqui o período está como todo o período. E eu tenho aqui ao lado as métricas. Então ele me mostra quantos cliques que eu tive em cada um desses públicos-alvo. Assim como a taxa de conversão, o custo. Bom, a sacada aqui que eu vou lhe trazer é o quê? É como você aumentar a sua taxa de conversão no Google Ads utilizando os públicos-alvo. Olha lá então. Observe que esses dois públicos aqui, eles estão com taxas de conversão. Um com 46,07% e o outro com 40,98%. Então são taxas de conversão razoavelmente altas se comparado ao mercado. Contudo, nós não vamos comparar com o mercado. Nós vamos comparar com a nossa própria taxa de conversão em geral. Vamos verificar essa conta, que é essa campanha na verdade. Essa campanha. Qual é a taxa de conversão real dessa campanha? Não considerando apenas os públicos-alvo, mas em geral. Eu vou clicar aqui em visão geral. E aí quando carregar, vai mostrar. Já carregou. Mostrou aqui, olha. A taxa de conversão 23,90%. Ou seja, a taxa de conversão geral da campanha, ela é bem inferior à taxa de conversão dos públicos-alvo. Então o que eu posso fazer para poder otimizar, para poder melhorar a taxa de conversão em geral, da campanha em geral? Eu poderia utilizar uma estratégia bem simples, que é simplesmente reduzir o tráfego que vem pelos meus termos que eu já coloquei, que já existem dentro da campanha original. Então eu reduzo o valor de CPC e eu aumento o lance dos públicos-alvo. Então eu volto aqui em público-alvo e eu simplesmente altero o lance. Então olha aqui, entusiasmo de mídias sociais, ele é o que está com a melhor taxa de conversão, né? Está com 46,07%. Então está vendo que está 0% ajuste de lance? Poxa, eu quero aumentar isso aqui em 60%. Por quê? Porque faz sentido para mim, porque converte muito bem. As pessoas que estão dentro deste público-alvo, quando elas pesquisam uma palavra-chave relacionada, que é mais do que entendente dos seus grupos de anúncios, nós convertemos muito bem. Então eu quis aumentar em 60% porque faz sentido para mim. Aqui eu também quero aumentar em 60%. Salvar. Mas como que eu faço para poder criar esses públicos-alvo e, então, posteriormente poder ajustar o lance? Bom, aqui, como eu já tenho o público-alvo criado, eu tenho apenas um lápis, né? E aparece aqui público-alvo. Caso você não tenha ainda público-alvo criado, vai estar aparecendo um botão de adição. No meu caso, eu vou clicar aqui e já vai carregar automaticamente se eu quero adicionar esse público-alvo à campanha ou grupo de anúncio. Nesse caso, eu vou deixar nível de campanha, marketing digital. Aparecem duas opções, segmentação, onde eu vou restringir totalmente o alcance. Vai segmentar apenas para aquele público-alvo e eu tenho observação. Não vou entrar muito no mérito de segmentação. Vamos focar apenas em observação para esse insight, para essa dica. Nós vamos criar... Você pode criar vários públicos-alvo na nível de observação. A observação, ela não vai restringir em nada a sua campanha. Simplesmente você vai criar públicos-alvo que você acredite que vai interagir bem com o seu anúncio, vai engajar bem com o seu anúncio. E quando acessar a sua página de destino, vai realizar a ação de valor. Seja um contato, uma venda, assistir um vídeo, enfim, qualquer ação de valor que você tenha. Você vai criar esses públicos-alvo. O próprio Google vai mostrar, em modo de observação, quantos cliques, qual é a taxa de conversão, quantas conversões estão existindo ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses. E aí, posteriormente, você pode deixar rodar, por exemplo, por duas semanas, um mês. Você volta em público-alvo e observa se a taxa de conversão é boa, em qual desses públicos que você criou ela está saudável. E aí você pode aumentar ou reduzir também o seu ajuste de lance. Você pode aumentar se a taxa de conversão está boa e com um bom custo de conversão, ou reduzir se você observou que aquele público-alvo não está trazendo a ação de valor, uma taxa de conversão boa. Imagina, então, que você seja... A própria Mazuquim, é uma agência de marketing digital e também desenvolvimento de sistemas. Então, nós atuamos com marketing digital e também com a Mazuquim System, que é de tecnologia. Vamos imaginar que eu queira buscar aqui um público para poder vender gestão de mídias sociais. Então, eu estou buscando empresários, empreendedores e empresas. Vamos digitar aqui, por exemplo, pesquisa. Vou digitar aqui empresa. Eu quero empresa. Vamos digitando empresa, vamos ver o que aparece. Serviços comerciais, tecnologia de negócios, não sei, tecnologia de negócios, não sei. Formação empresarial. Opa, então, pessoas que têm formação empresarial. 5 bilhões a 10 bilhões é a estimativa desse público-alvo, a principais públicos alcançados. Relacionados. Soluções de planejamento de recursos empresariais, soluções de helpdesk, serviços financeiros empresariais, formação empresarial. Pode ser que sim. Pode ser que o meu público esteja aqui em formação empresarial. O público que já se formou voltado aí ao mundo dos negócios. Então, eu só clico nele. Cliquei nele, viu que ele veio aqui para o lado direito? Já é um público-alvo que eu adicionei. Tem outro aqui, serviços de sistemas, emprego, marketing, vendas. Acredito que não, que é próprio concorrente. Segurança empresarial de rede, produtos, serviços e bem-estar. Empresas aéreas, softwares empresariais, não. Profissionais de negócios. Um outro bom público-alvo. Esse tem de 10 bilhões a 1 trilhão. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. A estimativa de impressões. Tem uma babusca muito grande, né? Então, eu vou clicar e vou colocar esse público-alvo também. Estou adicionando o público-alvo. Depois que eu adicionei esses públicos-alvo, é bem simples. Eu vou clicar aqui em salvar. Contudo, antes de clicar em salvar, eu vou dar outros exemplos. Vou mostrar aqui outra categoria. Nós temos pesquisa, onde eu pesquisei por um termo que eu acreditava que seja relevante para o meu negócio. Então, criei esses públicos aqui por afinidade. Enfim, o público-alvo de mercado. Mas eu tenho a opção de procurar esse público também. Se eu clicar aqui em procurar, eu posso definir o meu público-alvo por quem são eles. Aqui eu vou ter opções de informações demográficas. Estatus parental. Se é pai e mãe. Pais de bebê zero a um ano. Pais de crianças. Então, depende muito do seu negócio. Você, por exemplo, vende brinquedos. Poxa, coloca aqui esse público-alvo. Possivelmente, seja relevante você observar se, de fato, ele vai converter mais. Se converter mais, parceiro, aumenta o lance. Sua taxa de conversão vai melhorar. Aqui o que nós temos? Estado civil, solteiro, em relacionamento sério, casado. Então, imagina que você venda algo voltado, por exemplo, a casamentos. Está na indústria de casamentos. Você pode colocar em um relacionamento sério e ofertar o seu serviço. Mas em um relacionamento sério, será que é relevante? Eu acredito muito sim. Se ele está em um relacionamento sério, o próximo passo é o próprio casamento. Enfim, você não está gastando nada mais. Você está criando o público-alvo para verificar se converte ou não. Se tem uma taxa de conversão maior ou não. Ensino. Qual é o nível de ensino deles? Se ele é universitário. Enfim. Status de proprietário. Emprego. O que mais que nós temos aqui? Além de quem são eles? Os interesses e hábitos deles. Então, em alimentação. O que nós temos? Amantes de fast food, bancos e finanças, compradores. Sempre você vai associar o seu negócio com o possível público-alvo que você tem. Ou talvez você já tenha até definido. Já saia lá o público-alvo, a persona. Você vai, então, selecionar aqui dentro do Google Ads. Com base em pesquisa ou procurando. Você pode procurar por informações demográficas. Pode procurar por hábitos. Você pode criar uma lista combinada. Enfim. Você tem uma série de possibilidades para poder procurar o público-alvo. Coloque o máximo que você... Todos que você acreditar que possam ser relevantes, coloque. Depois que você colocar todos que você acredita que seja relevante, deixa sempre em modo observação. Núcleo de segmentação, neste exemplo que eu estou lindando. Clica em salvar. Clicando em salvar, observa que já vai aumentar. Já aumentou aqui a quantidade de informação empresarial, profissional de negócio. E ele está ainda... Aqui ele vai esperar para poder me trazer mais insights. Está vendo? Por enquanto, aqui eu não tenho métricas de informação empresarial e profissional de negócio. Mas ao decorrer do tempo, dos dias, das semanas, dos meses, eu terei métricas. E aí, então, eu posso fazer a mesma ação que eu tive aqui. E aumentar o ajuste de lance. Caso eu observe, caso eu entenda que esse público-alvo está indo bem. Ou reduzir, porque ele não faz sentido para mim. Então, com essa simples otimização, você consegue aumentar sua taxa de conversão. Espero que você tenha gostado e que você coloque em prática. Me conte depois que você colocou em prática, se de fato aumentou sua taxa de conversão. Um abraço.